Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o sexto episódio de CQA 5. O último episódio de CQA 6 conseguimos o gás pro sono. Quem ouviu falar, tá? Antes de pouco eu vou colocar aqui uma comidinha. Eu vou colocar uma comidinha para o dia seguinte, irmos para a próxima missão. Só é um safe aqui para o tempo ser acelerado, tá? Tem uma missão na frente da classe com o Franklin que eu acho que caiu pra ser, tem que ser com ele, galera. Só um arranhãozinho. Vagou. 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 Ai não, tem um no meio, tá? Eu vou correr. O carro que eu passo a passo com o cerco, galera. Vagou. Agora… Vagou, vagou. E aí Já vai. Vou botar um atalho para colocar aqui. Vou botar um atalho para colocar aqui. Vou botar 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 aqui. Cê é só o Mr. Ricórdia! Mr. Ai não, Mr. Ricórdia! 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 Ah, não. Você mostra como é isso, os punks. Eu tive aqui que comprar com uma bomba também. Ai, não. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ai, que burro, dá zero pra ele. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Vamos lá. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. O cara só tem que ir nos despiscarmos com a polícia. Se inscreva no canal. Se sentes, piscamos. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ai não que eu roi Ai não que eu roi, que eu roi Então só tem isso, eu vou passar por trás, pego o caminhão e faço Só não vou castigo pra nunca merda Bem devagarinho Tchau 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 Primeiro vai escapar com a polícia Tchau 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 Amém. Bom, conseguiu o segundo gás aqui, galera. Amém. Agora tem que se agar, galera. Amém. 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 Eu acho que o gameplay, galera, cravando nesse programa aqui, remoto com Playstation 4, eu vou acabar com a fogana e cravar diretamente no Playstation 4. Então eu acho que eu vou ter que soltar. Amém. 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 E esse... Eu acessei com um novo passeio, galera, eu vou subir ali, e tá ali, e tá ali o pouco o gás sai. E tá ali, 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 e tá ali O que é o que é o que é o que é o que é? Vamos lá. 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 Amém. 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 Então é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, falou!